O maluco me prendeu numa casa com um bando de mulheres e só eu sobrevivi. Saí um dia pra procurar comida com a minha irmã e aí ele apareceu e falou que tinha um lugar seguro. De repente ele matou a minha irmã na minha frente, me deu uma paulada, daí eu acordei numa casa. Ele falou que era um lugar seguro, mas ele só queria fazer todos os tipos de tortura, sabe? Ele falou que era um lugar seguro. Ele falou que era um lugar seguro. Meu nome é Lucas e o seu? Denise. Faz o seguinte, então descansa, tem cama, tem água, tem comida. Amanhã a gente conversa.